E aí pessoal, beleza? Carlos do Meliponário Irapitã aqui, sim, mais uma vez sentado no chão aqui com as minhas abelhas. A 03 aqui atrás é uma mirim emerina e junto com outras duas mirins uguaçus, eu estou gravando esse vídeo agora em novembro, ele vai sair amanhã já. Estou gravando em novembro, mas antes do inverno eu fiz um vídeo de acompanhamento delas. Elas chegaram para mim em fevereiro, os enxames só com um módulo, então eu adicionei mais um módulo e mostrei para vocês no vídeo que já está no canal. Essa belezinha chegou sem postura, só de eu alimentar ela a postura já tinha voltado, eu mostrei isso lá no vídeo e por último adicionei esse módulo. Muita água se passou por debaixo dessa ponte, o inverno passou, a primavera está aí e os enxames estão super fortes. E hoje a gente vai ver como que foi a evolução delas em todos esses meses, eu não dividi, não adicionei campeiras, não adicionei discos. É a pura evolução delas, passaram pelo inverno, pararam a postura, voltaram agora na primavera e sempre com um pouco ou mais de alimentação. Nunca em excesso, porque o alimento estraga, atrapalha elas, muitas vezes eu coloco mel de ápice e sobra, então já não coloco mais. E um ou outro bombomzinho de pólen, mas no geral elas trabalham muito bem, são duas abelhas muito adaptadas ao frio, que fez bastante frio aqui. Então elas passaram muito bem com o inverno, a partir do momento que eu ajudei elas a garantirem o mínimo de alimento para reservas. Então vamos ver como que elas estavam antes do inverno. Olha só, a mirinha e a mirinha faz uma cera bem amarelinha. Ali tem um potinho alimentador, eu vou estar tirando. Eu cheguei a colocar alimento para elas uma vez, um melzinho de ápice. Olha só, então ela está sem postura, pessoal. Não vou colocar esse módulo, agora eu vou colocar o xarope. Ela está quase sem mel. E como eu vou mostrar a evolução, vamos ver qual vai ser a evolução delas. Olha só, a postura madura e a postura verde vindo ali. Aqui, o bombom de pólen que eu coloquei para elas. E a caixinha pequenininha não teve como colocar alimentador. Então agora como eu tenho, vou colocar mais um módulo, né? Vai dar para colocar um copinho aqui para elas. E olha, certinho o tamanho. Olha só, a outra também vem bem bonita. Bastante a abelhinha. Deixa eu ligar o flash. Olha só, postura madura, né? E aqui a postura verde vindo embaixo. Uma tampinha que estava como alimentador. E ali o bombom, ó. Elas consumindo o bombom. E pegaram a cera, né? Pegaram a cera do bombom. Para estar utilizando o limpo. Elas gostam bastante mesmo. Aqui o túnel de entrada, bem grande. Essa daqui vai se desenvolver bem também. Com o novo módulo. Vamos ver. Olha só ali. Aqui no canto a gente pode ver o mel de ápice que eu coloquei. Levemente açucarado. Elas estão puxando ainda, mas estava lotado. Então já puxaram bastante. Ele tem alguns potinhos de mel. E aqui podemos observar. Olha só. Disco de cria. Compostura recente acontecendo. Bem pequenininha a abelhinha. Mas, ó. Vem desde... Nossa, eu estava filmando totalmente fora, né? Mas, olha só. Vem desde lá de baixo. Tem um... Tem pelo menos quatro discos aí, pessoal. Então a abelhinha vai estar mais populosa, né? Para o inverno. E principalmente para a saída dele. Olha só. A movimentação é grande. Ainda não... Pegaram bem pouquinho do mel. Mas estão pegando. Por isso que é interessante o mel, tá? A gente faz a alimentação. E não se preocupa com ele azedar ou não. Roeram bastante a cera. A gente pode ver alguns potinhos. Eu vou abrir. Desde que eu coloquei o módulo, eu não abri. Para ver como que está. Consegui ver alguns... Algumas crias maduras ali. Velhas já, né? Olha só. A reserva de mel dela aumentou muito. Né? Eu alimentei algumas vezes. Então o enxame está totalmente preparado aí para o inverno. Vamos abrir o invólucro para ver se tem postura ou não. Olha só ali. Está acontecendo postura verde. Ocorreu postura já. Já fizeram postura. E agora... Devem estar lá embaixo. Agora é 3 horas da tarde. Está um pouquinho mais quente. A movimentação delas é um pouco maior. Vamos dar uma olhadinha lá embaixo. Para ver. Ainda tem bastante cera para elas irem roendo. Daqui uns dias... Eu devo colocar um bombomzinho de pólen para dar aquele apoio. A reserva de mel é bem grande. Então elas puderam aí... Aproveitar bastante. Tem até um potinho aqui que a gente pode ver cristalizado, né? Ali é que vazou um pouquinho o mel. Sem nenhum maior problema. E aqui a gente observa uma postura verde. Recente. Está bem verdinha. Então a rainha está fazendo postura. Ou ao menos estava até pouco tempo. O enxame... Podemos ver que está bem populoso. Olha só. A cera está bem grossa. Então elas aproveitaram bastante. Está um enxame garantido aí. Para depois do inverno. Certo? Vamos começar pela 03, né? Eu tirei ela ali de lado. Fica mais fácil de estar manejando. Aqui as mandaçaias à frente. Olha só. Linda reserva de própolis. Muito... Muita resina acumulada. Enxeram o segundo módulo que antes estava vazio de cera. Ó. Postura verde está aqui em cima. Certo? Postura verde está aqui em cima. Não vejo reservas de mel. Mas é aqui um enxame que está em crescimento ainda. Tá? Muita gente pergunta, pessoal. A mirinha merina, ela é levemente menor do que a... Do que a droriana, tá? E bem menor do que a guassu. Mas no caso a guassu não faz invólucro, né? Então fica bem fácil da gente ver. E aqui o sobraninho. Olha só quanta postura. Então a verde está lá em cima. E a madura está aqui embaixo. Tá? Aqui tem então reservas... Consigo ver reservas de mel e pólen. Tem mais própolis. E eu vou observar também se não tem realeira, tá? Eu estou querendo fazer uma divisão de uma mirina. Mas não consegui achar realeira ainda em nenhum dos meus enxames. Mas ó. Enxame muito bonito. Mais própolis aqui. Então se desenvolveu super bem. Nesses meses, né? As duas guassus continuam com as tubunas. Que pra variar estão fazendo uma revoada ali. Tá? Aqui está em processo de reforma. Vou reformar. Vai ficar bonitinho aqui a miliponária das tubunas. Do jeito que elas merecem. Eu vou tirar ela de lado ali. Tirar as duas de lado. Continua no mesmo lugar. A de baixo... Aqui foi dividida. Aqui do lado também. Mas continua no mesmo lugar. Vamos ver como que está os enxames. E aqui é uma revoada de zangões. Que estão enxameando lá nas minhas iscas. Esse é o 15. Tá? Agora está numerado. Era aquele primeiro enxame lá. Que eu fiz o manejo. É... Quem precisar de um numerador, pessoal. Só lembrando que eu tenho, tá? Então vamos ver. Olha só. Nossa senhora. Subiram aqui em cima a postura. Olha só o desenvolvimento desse enxame. Há muito tempo que eu não alimento. Então esse melzinho é delas. A gente consegue observar ali no canto. A postura... A gente consegue observar ali no canto a lixeira. Então tem bastante lixo ali no canto. Como tem um pouquinho de postura madura aqui em cima. Eu vou dar uma olhadinha se não tem nenhuma realeira, tá? Geralmente elas não fazem vólugo. Vamos ver. Pretendo dividir esse enxame meio que em breve. Tá? Deve ter alguma realeira aí, pessoal. Mas eu teria que tirar os discos. E se não for fazer divisão eu não vou mexer, tá? Então postura madura. Um trópolis bem bonito. Não precisa de alimentação, ó. Excelente reserva de mel. A gente já observa alguns potes... Alguns potes novos. E veremos... Nossa. Olha só que coisa linda. Posturinha verde aqui embaixo. Tá? Excelente reserva de mel. Excelente reserva de mel. Postura verde embaixo. Pouco lixo. Bastante resina. Não sei como não tem princesa ainda, tá? Esse enxame tá em ponto de divisão, tá, pessoal? Então provavelmente, quase certeza, que tem alguma realeira aqui na parte de cima. Dado todo esse elemento. Essa postura muito bonita do enxame mesmo. Coisa linda, né? A segunda guassu é a 14, então... Já consigo ver aqui um própolis vermelho. Olha só, bem avermelhado. Diferente daquele, a postura tá subindo agora, tá? Ela já subiu mais uma vez. Só que desceu e vem subindo verde ali, tá? O manejo dos dois é o mesmo. Tanto é que tá lado a lado. E o dia que eu alimentava um, alimentava o outro. Então aqui tem a lixeira. Potes de mel. Um bombom que elas estão consumindo aos poucos. Ali, potes de mel dentro do alimentador. Então faz tempo mesmo que eu não alimento. Tá? Lá embaixo deve tá lotado. Só que eu não quero estragar essa postura. Porque se eu for levantar, vai estragar um pouquinho agora nesse momento. No futuro, onde a postura estiver mais pra cima, eu posso levantar. E como vocês viram lá na última caixa, essa postura vai separar. E ó, dê uma olhada ali, pessoal. Agora que caiu a ficha, ó. Uma realeira verde ali, ó. Então uma realeira ali no enxame. Certo? População muito boa também. Bastante abelha. O cheiro excelente. E a própolis bem vermelhinha. Finalizo o vídeo por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, onde eu mostro o acompanhamento do enxame. Que na minha visão, é a melhor forma de aprender com as abelhas nativas. A gente aprende com as abelhas, observando-as. É só conferir os links na descrição. Tem coisas bem interessantes aí pra vocês. Além do nosso grupo no Telegram sobre abelhas nativas. Tá certo? É isso. Até o próximo vídeo. E não deixem de se inscrever.